E aí gente, eu me chamo Paulo Júnior, eu moro na cidade de Belmonte, Bahia, sou músico profissional e vou estar apresentando para vocês aqui uma música do Bidiz, que eu gosto muito na minha guitarra baiana, Elifa Santana, com afinação de Ukulele Lodi Espero que vocês gostem do som Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal